E aí jovens, beleza? Estamos com mais um vídeo de Ultridos aí, hoje a gente vai trazer aí todos os registros diários dessa cidade que tá aparecendo aqui no título, beleza? Então eu quero pedir a você meu amigo e minha amiga que não for inscrito no canal, já aperta o botãozinho vermelho do inscreva-se que tá aí embaixo. Não esquece também de deixar o like de vocês, pois a inscrição e o like de vocês é muito importante para o nosso crescimento. Deixa também um comentário de vocês que é pra gente ficar por dentro do que vocês estão achando sobre os vídeos. Beleza meu povo? Então vamos que vamos! Tem um texto aqui. Posso participar? Não, Iago. Preciso de você aqui protegendo os caminhões. Beleza? Anotações? Interessante. O que temos aqui? Ah, Chucha. Menina do Chuchero. Hum, um diário. O que temos aqui? O que temos aqui?